Começando mais um Leão Top 10 Esse quadro suculento que a galera tanto adora e que eu tão pouco faço porque tá trabalho pra caralho E sim, eu estou gravando esse vídeo nesse exato momento de cueca Lembrando a vocês que querem mandar temas aqui para o nosso quadro Sintam-se à vontade de adicionar meu número na linha de transmissão Ou de mandar aqui nos comentários, comentem essa jossa Que quanto mais comentários, quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamentos, melhor Para o YouTube entender que nosso vídeo é um vídeo que vale a pena ser visto Apesar de que na maioria das vezes até nem vale Mais importante é estar aqui fazendo essa resenha com vocês, né? Então vamos lá, o tema de hoje é 10 jogadores que só fizeram sucesso no Vitória Olha a situação do meu óculos, véi Olha a situação do meu óculos, véi Pray for Canal do Leão Sabe aquele jogador que apareceu aqui do nada, que você não botou fé Que você nunca tinha ouvido falar, ou você ouviu falar Foi de uma maneira bem bosta Você olhou e falou assim Porra, esse cara aí é mais um bosta Que estão contratando só pra levar a porra do dinheiro do clube E aí esse cara veio, vestiu a camisa do Vitória E jogou como nunca antes visto na carreira Claro que você, torcedor do Vitória, vai lembrar de inúmeros jogadores só falando assim Mas a gente já selecionou os 10 principais nomes Que já passaram por aqui E que tiveram as maiores fases de suas carreiras com a camisa rubro-negra Então vamos lá, chegada a hora que meu rosto some Que vocês vão ver suas imagens Décimo lugar Já que a gente começou falando de bunda Vamos falar de Bida Ele foi um jogador que chegou ali e brilhou no Vitória em 2007 Vindo do Ipitanga É quando a gente fala brilhou, dá um constrangimento, né? Uma vergonha alheia Porque isso foi na Série B do ano que o Vitória tinha acabado de subir da Série C, né? E Bida foi um grande destaque ali como volante meia Brilhou no Campeonato Baiano, brilhou na Série B Chamou a atenção de grandes clubes No ano seguinte foi para o Santos Onde não conseguiu repetir as suas atuações Ficou um tempinho, voltou para o Vitória e já não voltou também o mesmo O certo é que ele ao jogar pelo Vitória Chamou a atenção do Brasil Era tido como um volante promissor E acabou não rendendo tanto quanto se esperava dele Hoje Bida tem 32 anos Está praticamente esquecido do cenário nacional E acabou sendo uma grande decepção por todos os lugares que passou Após seu ápice jogando no Vitória Na nona posição temos Nadson Rodrigues de Souza Também conhecido como Ele que foi revelado aqui no próprio Vitória E protagonizou dois jogos históricos Que já foram citados nos top 10 anteriores E que vocês devem lembrar muito bem São os três gols naquela virada histórica do Bavi Onde ele entrou aí no finalzinho Conseguiu fazer três gols e dar o triunfo ao Vitória E ele fez quatro gols naquele 7x2 Em pleno palestra de Itália Aquela goleada em cima do time que não tem mundial Válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2003 Depois daquela grande fase no Vitória Passou pelas putas de Tinga E daí sua carreira só decaiu Na oitava posição está O colombiano que comeu a Juliana Guimarães Julián Ramiro Villáfara Meza Você pode até não gostar dele Mas simplesmente em algum momento da sua vida Como torcedor do Vitória você já o idolatrou Ele aí que já tinha jogado no Independiente Medellín Já tinha jogado no América de Cali E chamou a atenção do Vitória no Atlético Paranaense Onde foi emprestado e depois adquirido permanentemente Viáfara dispensa apresentações para você do Ombro Negro Em seus grandes momentos Ele chegou aqui sem nenhuma expectativa Ia ser reserva do goleiro Ney Mas aí em seu segundo jogo contra o Sport Viáfara fez uma partida memorável E aí começou a chamar atenção E dali surgiu Começou a surgir a história de ídolo O status de ídolo com a torcida Onde ele só veio na crescente Se destacando cada vez mais Até com gols né Defesas de pênaltis em fase decisiva E é claro A sua saída não tão legal assim Depois daquele fiasco em 2011 Contra o Bahia de Feira Onde muitos acusaram o Viáfara De ter falhado nos gols do Bahia de Feira Fato é que o Viáfara saiu do Vitória E nunca mais conseguiu repetir Suas grandes atuações Ou se destacar em outras equipes Até basicamente encerrar sua carreira No Vitória da Conquista Com requinte de crueldade Sendo humilhado pelas putas de Itinga Com aquele 6x0 Até hoje ninguém se sabe Se realmente foi o Vitória da Conquista Que foi muito estúpido de tomar aquela goleada Ou se foi uma entregada Nunca saberemos a verdade né Você sabe quem é Antônio Rogério Silva Oliveira E se eu perguntar se você lembra De Bahia 5 Vitória 6 Você descobre rapidinho De quem é que a gente tá falando né Véi O cara já tinha rodado Com uma cacetada de time Desde lá do Ceará Rodou pela maioria dos times Todos os times de baixo escalão Até chegar ao Vitória Também com pouco status Pouca pompa Mas o cara veio E de repente se tornou Unanimidade do ataque do Vitória Marcou seu nome como figura E se tornou um dos personagens Mais memoráveis e lembrados Da história de todos os Bavis Após esse jogo Que também já é figurinha carimbada Aqui no nosso Top 10 O cara voou não só nesse jogo Fez gol em outros Bavis Foi o artilheiro se eu não me engano Daquele campeonato baiano E quando acreditava-se que índio Ia deslanchar na carreira Simplesmente não ouviu-se falar mais nele Começou a ser emprestado Para outros times de fora Voltou para o Brasil Depois rodou em times De menores expressões Passou também pelo Vitória da Conquista E hoje segundo aqui os dados do Wikipedia Joga no Beiramar de Portugal Já que a gente está gravando esse vídeo aqui hoje Que é dia de queima de Judas Essa posição é dedicada a esse jogador Ele que foi o cara mais filho da puta Mais traíra Que já vestiu a camisa rubro-negra O anão argentino de 1,10m Cujo eu me recuso a falar o nome Mas que jogou pra caralho Com a camisa do Vitória Véi quando esse maluco chegou aqui Ninguém botou fé nele A verdade é essa O cara era conhecido como primo de Messi A imprensa baiana fazia piada sobre isso Mas de repente maluco O cara começou a meter gol a torto e a direito Fez golaço nas putas de tiga Na inauguração da Arena Fontenova Participou também de outra goleada Foi destaque no início avassalador do Vitória No Campeonato Brasileiro de 2013 Chegando a certo momento Certido como superior Ao seu primo Lionel Messi E não ache exagero isso que eu estou falando Esse cara jogou mais que Lionel Messi em 2013 E aí no final da temporada Fez a maior bosta da sua carreira Que foi aceitar uma proposta do Bahia E a gente até entenderia Seria doído A gente até entenderia Se ele simplesmente tivesse Fechado o contrato com as putas de xinga O problema foi que ele tentou fazer média com a torcida E começou a fazer piada Imbecil com a torcida do Vitória Foi isso que manchou de verdade A imagem desse filho de uma puta E espero que quem vá aqui me ajuda Hoje lembre bastante da cara desse anão argentino E que ele nunca mais tenha sucesso Na sua carreira fracassada Exceto pela passagem no Esporte Clube Vitória Na quinta posição está o nosso Aidsman Cover de Michael Jackson em thriller Marquinhos Marquinhos foi mais um jogador da base do Vitória Que também teve uma ascensão meteórica Quando subiu para o profissional Explodiu em 2008 Fazendo ali dupla de ataque Com mais um que vai estar nessa lista daqui a pouco Passou a chamar a atenção de clubes Até ir ser adquirido pelo Palmeiras Onde ele foi jogar no ano seguinte Não obteve êxito Fez 34 jogos Nenhum gol Foi jogar no Flamengo Em 14 jogos Apenas um gol E nenhum destaque Voltou ao Vitória E aí mais uma vez Marquinhos chamou a atenção Jogou muita bola Em 2011 Quem é que não lembra O quanto Marquinhos jogou Infelizmente também conviveu Com algumas lesões Teve momentos de instabilidade Passou a ser um jogador de muitos altos e baixos Mas também foi extremamente decisivo Na campanha do Vitória em 2013 Não tanto em 2014 Porque o time todo do Vitória em 2014 Foi lamentável Só que ainda assim Marquinhos voltou a chamar a atenção O Sinal Nacional Foi adquirido pelo Cruzeiro Onde passou também Sem destaque nenhum Foi para o Internacional Onde também passou batido E hoje joga no Esporte Recife Onde se encontra machucado E também não se espera Que venha obter um grande desempenho Na quarta posição Tá esse cara aqui Esse loiro maravilhoso Desse diabo louro Vai a gente ver os apelidos dos caras Não faz ideia do nome Que esses caras têm José Luiz Guimarães Sanábio Júnior Você não botou fé Quando esse cara veio por Vitória Eu sei que você não botou fé Quando esse cara veio por Vitória Ai maluco Esse cara por pouco Muito pouco Não se tornou o maior ídolo Da história do clube Porque ele poderia ter feito o gol Do primeiro título nacional Você pensa em Copa do Brasil E pensa nesse cara A maluco Era cada cacetada Que esse cara me mandava de canhota Era cada golaço Que esse bicho metia É um jogador Que passava confiança demais Para o torcedor Honrou a camisa nova do clube Mas infelizmente Após o rebaixamento Em 2011 Não renovou seu contrato Foi jogar no Ceará Onde foi banco E daí em diante Sua carreira só decaiu Veio para o Bahia No ano seguinte Foi banco de Souza Então você imagina a situação Do cara ser banco de Souza Ali foi para o ABC Passou pelo Tiradentes Juazeirense E hoje eu não faço nem ideia Onde esteja Acho que está na Jacuipense Ou no Caralha 4 Na terceira posição O nosso Michael Kyle Cabeça de rolhom Didney Trogba Moleque Que esse cara fez em 2013 Com o Bahia Foi coisa de denunciar para o Ibama Esse aqui Vocês conhecem o nome Menino Telmari de Araújo Sacraminha Esse cara aqui foi uma situação Mais ou menos parecida Com a de Marquinhos A diferença é que ele não foi revelado No clube Como existe uma minoria Que pensa Ele veio Ali emprestado Do Atlético Paranaense Para o Vitória Se destacou bastante Em 2008 Ali Junto com o Marquinhos Fez partidas memoráveis Também A mais lembrada Talvez seja O 1x0 Ali no Maracanã Contra o Flamengo Em 2008 Depois dali Foi para o Celta de Vigo Onde apesar de ter feito 10 gols Não teve uma boa regularidade Passou pelo Tenente da Espanha Jogou no Palmeiras Onde em 34 jogos Só conseguiu fazer 3 gols E só veio obter êxito novamente Sua carreira No seu retorno ao Vitória Onde passou o tempo Alternando a titularidade Com o Neto Baiano Em alguns momentos Até jogando ao lado Do Mito Baiano E com a saída De Neto Baiano Após um período de lesão Ele alcançou a titularidade Onde foi incontestável Principalmente no ano de 2013 Onde teve seu momento Mais mitológico da carreira Ao meter 4 gols Nas putas de Tinga Em plena Itaipava Arena Fonte Nova Foi vice-artigreiro Do Brasileiro Em 2013 Conseguiu lá Seus gols Em 2014 Mas que não Infelizmente Não ajudaram O Vitória A fugir Do rebaixamento Na segunda posição Está ele Oh pai Vocês podem perceber Que 70% Praticamente Dessa lista aqui São jogadores Que tiveram no time De 2013 Escudeiro não foi diferente Vem ali naquele pacotão De início de ano Junto com o anão argentino Sem muita pompa também Só com o peso Do seu nome gringo Que é algo que faz Uma parte da torcida vitória Já ficar toda molhadinha Tinha tido uma passagem Apagada no Atlético Mineiro Outra passagem Apagada no Grêmio Vale lembrar também Que antes ele Já havia jogado No Velho Sarsfield No Villarreal Ou é Villarreal Não sei E no Boca Juniors Inclusive ele Quando veio pro Vitória Era do Boca Juniors Vem emprestado pro Vitória E depois o Vitória Adquiriu seu direito E aqui ele conseguiu Ao que ele não havia conseguido Nunca nessa carreira O status de ídolo Com sua classe Sua elegância Sua barba perfeita Sua olhar penetrante Suas tatuagens estilosas Além de um futebol decisivo Dentro de campo Ele conseguiu conquistar O coração Da torcida roupa negra É bem provável Que Escudeiro Jamais consiga O status de ídolo Como conseguiu Aqui Jogando pelo Vitória No primeiro lugar Eu escolhi Com muito cuidado Eu sei que vai ser contestado Por muitos Mas eu botei O menino Mercenarinho Que eu não considero Tão mercenário assim Né velho O cara saiu de bem Com a torcida O cara salvou a gente Do rebaixamento O cara jogou pra caralho Vamos dar um crédito Pro cara Porque o cara Tá ganhando pra caralho Lá na China Mesmo sendo lanterna Lá da porra Do campeonato chinês Que já é uma merda Imagine o cara Ser lanterna De um campeonato merda Como daqui Deve ser muito foda Pelo menos Tá ganhando seus 850 mil E deve estar bastante feliz Né Ao contrário do que muitos falam Que tá lá Tá ganhando bem Tá rico Mas tá infeliz Como é que o cara É infeliz com 850 mil Na conta gente Pera aí Eu sei que vocês vão falar Marinho jogou muito No Ceará Mas porra O nível que esse cara Jogou do Vitória Foi uma coisa Inacreditável O que esse cara Fez com o time Na reta final Do campeonato brasileiro De 2016 Foi uma coisa Foi o ápice Talvez De todos os jogadores Que já passaram Pelo Vitória Eu não coloco ele Talvez como o maior Jogador da história Do clube Mas ele foi o jogador Que começou o ponto Mais alto Talvez Jogando pelo Vitória Porque foi inacreditável Realmente Torcedor do Vitória Às vezes tem uma memória A meio de curto prazo Pode não se lembrar muito Mas eu lembro Até hoje As emoções Que esse cara Me proporcionou Os jogos Que ele decidiu A raça Com que ele jogava A vontade Que contagiava Outros jogadores Que se arrastavam Dentro de campo Esse cara jogou Um futebol No Vitória Que o credenciava Facilmente A ser titulado A seleção brasileira E muito provavelmente Se ele tivesse dado Continuidade A sua carreira Pensando em sua carreira Ele teria sim Condições de chegar Na seleção Mas infelizmente Hoje em dia Jogador é baseado Pelo salário Não tem como fugir disso Muita gente escolhe Jogar carreira no lixo Em troca do progresso financeiro E foi essa escolha Que o Marinho fez Temos que respeitar Mas o que me entristece É que eu gostaria De ver esse cara Vestindo a camisa Do Vitória Por um longo Longo tempo Coisa que Com o que ele tava jogando Seria impossível De acontecer Se ele não tivesse ido Pro time da China Ele tinha ido Pro time do Brasil Tinha reforçado Um time adversário Ia ser pior ainda Pra gente Porque a gente Ao invés de tê-lo Do nosso lado Ia ter que enfrentá-lo E imagina vocês aí Essa zaga Pé duro do Vitória Marcando o Marinho No campeonato brasileiro Imagina aí Imagina aí Só vocês Obrigado a todos vocês Que me toleraram até aqui Um salve Para todos Que acompanham O canal do Leão A galera Que me dá maior moral Nos estádios Enchendo minha bola Caralho pessoal Chega assim Para falar comigo Como se eu fosse Alguma coisa Eu não sou porra nenhuma E fica enchendo minha moral Não entendo Como é que vocês Conseguem gostar De um bosta como eu Mas enfim Obrigado a todos E um salve especial Para o garotão Que infelizmente Eu não sei o nome Mas infelizmente ainda Eu na pressa da edição Eu acabei Esquecendo de pôr A parte que ele participou No último vlog E ele veio Com toda atenção Me perguntar Se eu estava bem de saúde Porque eu tinha falado Em um dos vídeos anteriores Que eu tinha ficado doente E porra O cara se preocupou Comigo Isso é de fuder Para mim É revigorante Saber que eu tenho gente Que está aí do outro lado Que se preocupa Até mesmo com minha saúde Então um salve especial Para esse garoto Se você estiver assistindo Esse vídeo Comente aqui Para eu saber seu nome E no próximo vídeo Eu poder fazer uma citação melhor Para saber quem você é Então até a próxima Deixa aí seu like E você que assiste o canal do Leão E não é inscrito Toma vergonha na cara Se inscreva A gente já está perto dos 6 mil É um número importantíssimo Para a gente Porque a gente trabalha Com números pequenos Então 6 mil Para a gente É um número muito bom Então se inscreve aí Tem muita gente que assiste Não se inscreve Por preguiça Às vezes Então você cria uma conta No Gmail E clica lá Inscrever Tá bom? Valeu Até a próxima Tamo junto